Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. O tema de hoje vai ser as políticas para o idoso aqui em Santa Maria. Para tratar desse assunto, vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Jaime Dauforno. Jaime, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, tudo bom, Matheus. Obrigado pelo convite. Sempre é bom a gente expor um pouco mais do que está acontecendo na nossa sociedade. Jaime, eu vou iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista, fazendo uma pergunta muito singela, mas que eu julgo que, de repente, alguma pessoa, algum telespectador pode ter alguma dúvida nessa questão mais conceitual. Qual o conceito de idoso e a partir de qual idade a pessoa é considerada idosa no Brasil? É, o idoso é considerado a partir dos 65 anos, é considerado idoso no Brasil. É o que pode ser acolhido pelas instituições, no caso, que tratam dos idosos, mas também não tem algo que impeça que essas mesmas instituições acolham pessoas que têm um pouco menos. Tem casos de pessoas com 60 anos, com menos de 60 anos, que não têm para onde ir, não têm um lugar para ser acolhido, e essas instituições que cuidam de idosos acolhem também essas pessoas que estão, digamos assim, em vulnerabilidade. E hoje, qual é a composição do Conselho hoje? Quais as entidades que estão compondo o Conselho hoje? Ele é paritário? Tem representantes da Prefeitura e da Sociedade Civil? Isso, ele é paritário, tem dos órgãos governamentais e da Sociedade Civil, que são os não governamentais, no caso, né? Tem parte da Prefeitura, da Secretaria de Revolvimento Social, Secretaria de Educação, tem pessoal da FSM, nós conseguimos agora uma representação do pessoal do Conselho Regional de Contabilidade, que nos auxilia muito essa parte que a gente trabalha com parte da gestão financeira. A gente não trabalha diretamente com a verba, mas nós temos que gerenciar essa verba do fundo. E como a gente estava carente de quem entendesse de contabilidade, a gente conseguiu esse apoio do Conselho Regional de Contabilidade para integrar. Tem pessoal da Delegacia do Idoso, tem associação de aposentados, associações de idosos, que tem mais associações de idosos, associações comunitárias. Então, são vários órgãos que compõem o Conselho do Idoso. Então, todos são conselheiros, um titular e um suplente, no caso, que compõem o Conselho do Idoso. Como é que está a atuação do Conselho nesse período de pandemia? A gente sabe que a pandemia alterou muito a rotina das pessoas, das instituições. Como é que está a rotina do Conselho hoje? Como é que estão acontecendo as reuniões? Qual a periodicidade? As reuniões, atualmente, são todas de forma virtual. A gente teve uma reunião presencial apenas na nossa gestão, no caso, e são todas de forma virtual. Pelo regulamento do Comit, do Conselho Municipal do Idoso, tem que ter reuniões plenárias sempre nas terceiras, terças de cada mês. Então, toda terceira, terça-feira de cada mês, tem reunião plenária do Comit. Para tratar, assunto, debater, tem projetos a serem votados ou não, ou se não, é para a prestação de contas, a prestação de saldos de estados bancários. Tratar assuntos que tem em pauta, por vezes, pedidas, recebidas. Então, sempre está essa reunião. E temos as reuniões que a gente fala do núcleo de coordenação do Comit, vamos dizer assim, da diretoria em si. Então, a gente faz reuniões nossas ali para tratar alguns assuntos que tem parte da coordenação, no caso. Mas as plenárias que são abertas ao público, é sempre nas terceiras, terça-feira de cada mês. Exceto janeiro, agora, que os conselhos estarão em férias, no caso, as funcionárias da Bahia na Casa Conselho também estarão em férias. Então, em janeiro, agora, vai estar em recesso na parte do conselho. E a estrutura física do conselho funciona onde? Na Casa dos Conselhos? Na Casa dos Conselhos, ali na Andradas, ali, logo entre Duque e Seraphim Valandro. Atualmente, ali, todos os conselhos estão ali. De idosos, de crianças, adolescentes, de... Sim, mas uma série de conselhos estão sediados ali, né? No mesmo prédio. E a estrutura, na opinião de vocês, aí, do senhor como presidente, é uma estrutura boa? Está contento do conselho, do Comid? Ela é uma estrutura, digamos assim, razoável. Razoável. Hoje, como não está tendo muita essa parte de atuação presencial, até que ela adapta a trabalhar mais o pessoal lá da funcionária da prefeitura, que trabalham lá, né? Que são atendendo lá. Mas, senhor, se nós tivéssemos que ter um atendimento presencial, ela é um prédio que tem uma entrada, pouca ventilação, digamos assim, lá, mas tem as salas separadas para cada conselho, uma sala para cada conselho separada ali. Falta equipamento de informática para trabalhar, tanto que hoje, a maioria das coisas, a gente trabalha em computadores particulares, lá no serviço de computadores particulares, porque lá, nesse ponto, ainda está um pouco carente desse material, no caso. Me diga uma coisa, como é que o cidadão, um cidadão, por exemplo, um idoso, ou uma pessoa quer levar uma reivindicação para o conselho, quer fazer uma denúncia, por exemplo, do descumprimento do estatuto, depois a gente vai entrar nessa questão do estatuto do idoso também, como é que a sociedade pode acessar o conselho? E quais os canais que o conselho tem disponibilizados para a sociedade de Santa Maria hoje em dia? É, atualmente é lá na Casa dos Conselhos. Atualmente, o contato lá na Casa dos Conselhos, né, pode blocar sempre em horário de expir na prefeitura, no caso, né, horário comercial, segunda a sexta, tem sempre alguém atendendo lá na Casa dos Conselhos. São duas servidoras da prefeitura que trabalham lá, atendendo na Casa dos Conselhos, então o pessoal pode se deslocar para lá e ter esse atendimento lá na Casa dos Conselhos mesmo. Jaime, nesse período de pandemia, né, o Brasil, na segunda quinzena de março, vem, desde a segunda quinzena de março até então, vem vivendo esse momento de pandemia, né, de uma tentativa de um isolamento social, até ou por horas até, de certa forma, se conseguiu. A gente nota agora que está mais difícil, né, e várias medidas, né, os órgãos vêm tomando, né, na tentativa de tentar controlar a contaminação que ultimamente vem aumentando, né, do Covid-19. E a gente viu várias casas de idosos aqui em Santa Maria e em outras localidades do Estado, tendo surtos da doença. Qual é a principal dificuldade que vocês têm notado? Como é que vocês têm feito uma fiscalização? Como é que estão hoje essas casas de idosos aqui em Santa Maria? Eu digo assim, ó, eu não vi o lado de ter um surto. Houve contaminação? Sim. Não vamos negar que não houve pessoas contaminadas. Mas não chegou a ser um surto. Houve alguns idosos contaminados em duas instituições ali. Ali, esse, essa atuação, o pessoal da Secretaria da Saúde mesmo, que fez essa atuação lá, até que dentro do conselho, nós temos o representante da Secretaria da Saúde, né, que faz parte do Conselho Municipal de Idoso. Então, esse pessoal tomou as providências de lá para tomar as medidas necessárias, no caso. A gente evita, nós, do conselho, conselheiros em si, ah, vocês estão indo lá, já para evitar essa contaminação, a gente tem evitado de estar juntando pessoas e estar indo nas instituições. Então, ah, deu uma... Temos notícias de contaminação do idoso lá num lar tal. Ah, o pessoal do conselho foi todo lá? Não. Até nem tem como ir todo mundo do conselho lá, que vai levar mais risco ainda. Então, foi o pessoal da Secretaria da Saúde lá para tomar as providências necessárias, porque é o pessoal mais adequado, seria a área mais específica para essa situação. Então, esse pessoal foi tomado essas medidas. As próprias instituições encaminharam para atendimento médico esses idosos contaminados. Funcionários foram testados também, né, então tudo foi tomado todas as providências necessárias para se recontentando e não se espalhou mais. Houve essa contaminação ali, tudo sob controle. Jaime, nós temos, né, há alguns anos, né, a vigência do Estatuto do Idoso. Eu queria saber, assim, de forma bem resumida, bem objetiva, né, para o telespectador que nós acompanha e muitas vezes não tem todo esse conhecimento do que significa o Estatuto do Idoso. Basicamente, o que que prega, o que que defende, né, o que que estipula o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, se ele fosse todo ele colocado em prática, nós teríamos uma lei muito boa. No papel, ela é perfeita, ela abrange várias áreas, mas a gente sabe que, na realidade, não é bem isso, né. Os idosos teriam proteção, teriam auxílio dos órgãos governamentais, preferência de assistência à saúde, tudo isso. A gente sabe que, na realidade, ainda falta bastante para chegarmos lá. Então, a gente vê, para idosos maltratados ainda, por familiares, inclusive, né, que há bastante incidência de idosos que são maltratados no próprio meio familiar, no caso, né. Outros que não têm condições e faltam um acolhimento dos órgãos públicos. Então, tem essa parte que ainda carece de uma aplicação maior do Estatuto do Idoso. A lei, no papel, ela está muito bonita, mas, na realidade, ainda carece algumas coisas de serem aplicadas para melhorar a qualidade devida dos nossos idosos, né. De quem é a responsabilidade de fazer a fiscalização, por exemplo, aqui no município de Santa Maria, com relação ao cumprimento do Estatuto? Depende da área, Matheus. Porque, assim, tem tanta parte quando é maus-trato aos idosos. Aí, a parte polícia civil. A parte de oferecer condições para os idosos, seja no município, desde locomoção, atendimento, aí a parte governamental, que é a parte do executivo. Depois tem a parte nossa do Comídio, o Conselho. O Conselho procura gerenciar as instituições que cuidam dos idosos. Então, fazer a fiscalização, como é que as instituições estão cuidando desses idosos, como é que é o tratamento deles dentro das instituições que cuidam deles, esses órgãos. Tanto as ONG, que são três, no caso, a Tema Santa Maria, mas tem as casas geriátricas. Cabe ao Comídio fiscalizar também essas casas geriátricas particulares, no caso, né, como é que é o tratamento dela, as condições físicas do imóvel, como é que é. Cabe ao Comídio fiscalizar essa parte desse cuidado dos idosos. E, por exemplo, Jaime, uma situação hipotética. O Comídio fiscaliza uma casa geriátrica, por exemplo, e constata lá irregularidades na estrutura física, no tratamento para com os idosos. Para quem o Comídio se reporta? A quem o Comídio encaminha essa denúncia? Se for maus-tratos físicos, polícia civil. Se for ao órgão, ele não está adequado estruturalmente, digamos assim, na parte da estrutura dele. O Comídio, ele é... não é subordinado, mas ele é um órgão que fica... que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, o Comídio se reporta sempre para a Secretaria de Desenvolvimento Social, da Prefeitura, no caso, qualquer coisa que vem. Então, tudo nós nos reportamos à Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social dá os trâmites necessários e encaminha para os órgãos competentes lá dentro da Prefeitura. desde os projetos de destinação de verba para as instituições, o Comídio faz, aprova essa destinação conforme o projeto e tal, ele é encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Social e ela que gerencia todo esse trâmite depois dentro da Prefeitura. Finanças, gestão de compra, toda essa parte eles que gerenciam depois lá. Aí o Comídio não tem não tem interferência nessa parte lá depois. Então, Desenvolvimento Social. Jaime, Santa Maria hoje pode ser considerada uma cidade idosa? Qual é o percentual de idosos hoje vivendo aqui em Santa Maria? Vocês têm esses dados? Videdignos ou aproximados? É, eu ser bem sincero assim, eu não tenho um dado certo percentual. Se eu for dizer assim, tenho, não teria esse dado percentual. Mas Santa Maria hoje, dá para se dizer, tem idosos, mas é uma população mais jovem. Em razão de quartéis, de faculdades, de cor pessoal, vem muito público jovem para Santa Maria. Então Santa Maria ainda não é uma cidade de público de idoso. Ainda não. Então o público mais jovem em Santa Maria, o percentual de idosos ainda é menor do que várias outras cidades que a gente conhece, região da Serra, outras cidades menores, que há um percentual maior de idosos. Até porque os jovens saem dessas cidades pequenas para buscar a qualificação profissional ou mesmo o campo de trabalho nas cidades maiores como Santa Maria. Alguns municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil também têm centrais, centros do idoso ou órgãos, instituições com nomes semelhantes, mas que lugares para tratar especificamente da política do idoso, até secretarias do idoso. O senhor não acha que Santa Maria se ressente de políticas públicas como essa, de ter uma central do idoso ou algo similar para tratar especificamente dessa política pública? É, e esse é um ponto que ainda falta. Realmente, a parte desse cuidado específico do idoso, a gente não tem nada específico em si, em Santa Maria ainda. Isso é uma parte bastante carente, que não tem. Falta uma regulamentação também para ter como vai funcionar isso aí, qual é a incumbência do Executivo. O que o Executivo tem que fazer? Tem que fazer isso, isso, e não tem ainda, esse ponto não tem no nosso município ainda, é bastante carente. Nós estamos melhorando, o Executivo está melhorando a parte de agilizar a destinação de imposto de renda para as instituições, é uma parte que está sendo agilizada, mas essa parte política de idoso ainda ainda estamos carente. Acho que o Executivo devia providenciar um... Até, vamos dizer assim, já que criam tantas secretarias, criar uma secretaria para esse fim também, né? Para cuidar dos idosos, que são um público bastante vulnerável, um público bastante carente. Presidente, qual é a principal reivindicação, a principal demanda que vocês recebem? Por exemplo, uma denúncia de maus-tratos, uma denúncia de descumprimento da questão do Estatuto. Quais são as principais demandas que chegam até o Conselho do Idoso? Para ser bem sincero, Matheus, até essas denúncias, muito poucas chegaram ao Conselho do Idoso. Chegou algumas, olha, está assumindo a diretoria em maio desse ano e chegaram no menos de duas ou três, acho que três informações até hoje sobre isso. Então, nesse mais de meio ano, chegaram três informações que a gente encaminhou uma para a Polícia Civil e as outras foram para a Secretaria de Envenimento Social e a parte da Assistência Social. também lá, tem a outra parte do STMAS lá. Então, a gente encaminhou para esses órgãos, mas se eu não do comitê receber esse tipo de denúncia, até são muito poucas denúncias mesmo. A gente tem visto recentemente na mídia alguns casos de violência contra os idosos, agressões, homicídios, e esses casos também aconteceram e acontecem infelizmente aqui no município de Santa Maria. A maioria desses casos, pela sua experiência como presidente do Conselho, eles acontecem, as agressões, as violências acontecem por parte de familiares? A maioria dos casos são nesse sentido? A maioria, a grande maioria, para não dizer quase que a totalidade, são no âmbito familiar. Infelizmente, é uma coisa que dá a ser lamentar, mas a maioria desses maus tratos com idosos, ser maltratos físicos, ou pessoas pegando dinheiro, a aposentadoria dos idosos, a maioria, infelizmente, é no âmbito familiar. Infelizmente. Presidente, existe um telefone, ou a nível nacional, a nível municipal, ou a nível estadual, enfim, nas três esferas, para um disco e denúncia com relação a descumprimento do estatuto, a violência para com os idosos? Existe um telefone, como, por exemplo, é o 180, entre outros números? No caso, a violência física, ela pode ser direcionada direto para a Polícia Civil, 197, no caso, que é o telefone da Polícia Civil. temos o contato nosso lá do Comid, a casa dos conselhos lá, que é o 3921-7267, ou pode ser para quem não quer ligar ou não pode, quer mandar e-mail, diretamente e-mail para o Comid, é comidsm.com, que é o nosso e-mail do Comid, no caso, se a pessoa quiser mandar um e-mail lá, não quer estar ligando, vai que me reconheça a voz, a gente repassa, eu não quero me identificar, também, tranquilo, a gente repassa, pede sigilo, para onde a gente encaminha as denúncias, a gente pede sigilo, então, pode ser encaminhado qualquer um desses horas aqui em Santa Maria. O senhor relatou há pouco que diretamente para o Conselho tem chegado poucas denúncias. O senhor acredita que ainda existe uma subnotificação desses casos de violência contra idosos e de descumprimento da legislação? Ainda, muitas vezes, esses casos não chegam aos órgãos que deveriam chegar? Eu creio que ainda tem bastante fatos que não são denunciados, creio sim, mas, pelo que a gente vê, a parte da denúncia de maus-tratos com idosos tem tido bastante, mas aí, como não é feita via comite, ela é feita direto na delegacia do idoso ou no plantão da Polícia Civil, mas tem conhecimento que chegam bastante denúncias lá, e mesmo assim, eu acho que ainda tem umas pessoas que não denunciam justamente por ser no âmbito familiar. O idoso fica naquela e, ah, eu vou denunciar meu próprio filho, filha, neto, sei lá, que é o familiar que está aqui me cuidando. O idoso em si, muita vez, é uma pessoa impotente fisicamente, e se eu denunciar, eu vou ser mais maltratado ainda. Então, por isso a gente diz assim, tem muita coisa ainda que não é denunciada. Bom, nós temos acompanhado aí, né, a questão da vacinação, vários países a nível mundial já estão iniciando a vacinação das suas populações, né, contra o Covid-19, a perspectiva é que a partir do próximo ano, né, no início do próximo ano, o Brasil também inicia a vacinação, né, contra essa doença, e o Ministério da Saúde tem divulgado uma uma criterização, né, um ordenamento de vacinação, né, seguindo algumas faixas etárias. Primeiramente, a ideia é vacinar idosos, né, acima de 65 anos, né, que a gente tem visto aí os números que são a faixa etária mais suscetível, né, a enfrentar um quadro mais severo da doença. Como é que está a ansiedade, por exemplo, do público idoso, né, para o início dessa vacina, e como é que vai ser o trabalho do Comid, né, quando iniciar a vacinação, né, a questão da fiscalização, para ver se, de fato, esse público está sendo priorizado, vai ser priorizado. É, eu digo assim, ó, há uma certa ansiedade para o início da vacinação e, ao mesmo tempo, há um certo receio quanto à eficácia e efeitos da vacina, né, então, há dois termos, uns ansiosos, outros receosos, para começar a vacinação, né, mas, espero que corra-se tudo bem, que essa parte da gerência da distribuição é mais feita lá pela Secretaria de Saúde, né, nos postos de saúde, que vai fazer essa aplicação, no caso, né, da vacinação. O Comid está sempre aberto, qualquer informação pessoal, ó, não está acontecendo isso, não estão respeitando isso, aqui lá, vamos, podem encaminhar a denúncia para o Comid, que a gente vai, a gente vai, vai atrás, ver o que está acontecendo, estamos sempre em contato também com o pessoal da Prefeitura, para saber como é que está, como é que está o andamento da, das coisas, no caso, a vacinação não começou ainda, mas, sempre a gente mantém contato com a Prefeitura para ver, ó, como é que está andando isso, como é que está andando aquilo lá, e o pessoal vai, vai mantendo, mantendo informado para comentar o andamento da, de cada situação. Presidente, a gente também tem visto, né, recentemente, mas é uma situação que, ela, de tanto em tanto tempo, a gente tem visto na mídia, aí, vários relatos de golpes, né, de estelionatários, estelionato, ou vários, diversos golpes, focados no idoso, né, como golpes, por exemplo, como do bilhete premiado, que já é antigo, mas volta e meia, retoma, né, a fazer vítimas, infelizmente, troca de cédulas, né, pessoas que se dizem, por exemplo, do banco, que estão indo numa residência para trocar as cédulas, né, e na realidade estão trocando as cédulas verdadeiras por cédulas falsas, entre outros, diversos golpes, né, via internet, que, em geral, né, vitimam muito a faixa etária, né, do idoso, o público idoso. Quais são as orientações que o Conselho dá? A Polícia Civil, também seguido, está dando conselhos com relação a isso. Quais são as orientações que o Conselho dá para esse público, né, para se preservar e, muitas vezes, não cair, não cair nesses golpes, né? É, a primeira coisa, assim, é que nada que é bom demais vem de graça, principalmente em se tratando de dinheiro. Há um benefício, ah, você ganhou um prêmio tal lá, paga tanto aqui para receber tal prêmio. Isso não é, a gente sabe que não é verdade, que é golpe. Outra coisa que tem acontecido também, bastante, é a parte dos empréstimos não autorizados, as financeiras se aproveitando dos idosos ali e daquele saláriozinho mínimo que eles recebem que dá para a sua sobrevivência. Ainda tem aparecido os empréstimos não autorizados, o golpe do cartão, ah, estão aqui do banco, estão indo aí pegar seu cartão para destruir, que foi, houve uma cronave destruir seu cartão, aí vão na residência, pegam o cartão, já pegam a senha e sai sacar todo o dinheirinho que o idoso tinha na na sua conta bancária, essas pessoas elas se aproveitam da bondade da pessoa idosa, digamos assim. O idoso aí tem aquela mais, um pouco mais de pureza, porque naquela época dele lá, ele é a mais jovem, não tinha tanta maldade quanto tem hoje. Então, hoje os jovens já estão mais, um pouco mais ligados nas maldades humanas. e os idosos naquela época não eram tão ligados nisso ainda. Então, infelizmente, isso aí maltrata muito os nossos idosos, essa parte do golpe financeiro. Muitos ficam ali sem ter renda, porque foi retirada a sua renda financeira que tinha ali, ficam passando necessidades. Então, o que a gente pede assim, atenção, sempre procure um familiar, um vizinho, um amigo de confiança e pergunte o que acham disso. Não tenha vergonha de perguntar. Às vezes, eu não vou perguntar para o meu vizinho, eu vou lá. Não, não tenha vergonha, pergunte, se informe, busque informação, mas não caia nessa de que é fácil oferecer uma coisa boa assim, não caia nessa que pode ser que é bom. E é importante denunciar esses casos, caso algum idoso perceba que está sendo vítima de um golpe, é importante fazer a denúncia? Que canais o idoso deve denunciar? Muito importante, é muito importante. Recentemente, a nossa delegacia de idosos de Santa Maria fez um grande trabalho nessa área desses golpes aí. já tem uma rede meio que monitorada desses golpes, consegui identificar vários golpistas. Então, assim, eu não tenho certeza se é um golpe ou não é um golpe. Procura a Polícia Civil. Procura a Polícia Civil no plantão, agora lá na Avenida Medianeira, mas não é mais na Andradas. Procura a delegacia do idoso e vai lá e presta essa informação, denuncia, leva todas as informações que tem para dar subsídio para a Polícia Civil poder fazer o seu trabalho, que é investigar, né? Ah, bem, ah, só me ligaram que você me perguntar, mas qual é o número que ligou a partir daí para o pessoal ter um subsídio para começar a trabalhar, né? Se não tiver informação básica, não sei quem me ligou, mas eu acho que foi, aí já fica difícil para a Polícia trabalhar, né? Mas procurar levar esse subsídio para dar informações. Presidente, agradecemos mais uma vez muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, né, de expor um pouco mais o trabalho do Conselho, né, tratar de um tema tão importante, né, para a sociedade que é a política de preservação dos idosos. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Tá certo. Eu que agradeço, Matheus. E assim, como estamos em reta final de ano agora, assim, eu vou deixar um recado para a população, que isso vale para o ano inteiro, nós temos no site da Prefeitura, é no site da Prefeitura, lá, Imposto Solidário, pessoas físicas ou jurídicas podem destinar o percentual do seu imposto de renda a ser pago para ficar aqui na nossa cidade. Nós temos duzentos e tantos milhões de reais que poderiam ficar em Santa Maria e que não ficam, em Caixão, no Caixa Único em Brasília. Então, entram lá, preenchem a DARF, escolham qual é a instituição que quer destinar, faz o pagamento e vai cair direto no fundo para a destinação dessas instituições. Tá certo. Fica a dica aí, para a sociedade de Santa Maria colaborar mais, não só com o Conselho do Idoso, mas com os demais conselhos, e esse recurso ficar aqui no município e com certeza ajudar várias ações, várias políticas públicas. Mais uma vez, Jaime, muito obrigado, viu? Tudo de bom aí, parabéns pelo trabalho. Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer também toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto